O piratã, imortal e brilhante, de dourados és o leão, forte e gigante. O piratã, imortal e brilhante, de dourados és o leão, forte e gigante. Não, não tem comparação, tem minha amizade, a bola rolando tremulando a bandeira. O piratã hoje é realidade, só muita gente feliz, só glória e tradição. E para completar a nossa alegria, o piratã hoje é o campeão, o piratã.